Vem aí, da aventura e os meninos, dia 17 de janeiro em Pitanguí, Rio Grande do Norte 1M Show trabalhando em alta, ô filha, tu quer mentir pra mentiroso? Tu tá maluca, tá achando que eu sou doido? Ô mulher, tu quer mentir pro mentiroso? Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Ô mulher, tu quer mentir pro mentiroso? Ô mulher, tu quer mentir pro mentiroso? Chama, chama, chama Me falou que ia dormir, tá querendo me enganar Já vistei do camarote, da pista, do taquitá Tá descendo, se perdendo, tá pensando que eu sou doido? Ô mulher, tu quer mentir pro mentiroso? Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Tá descendo, se perdendo, tá pensando que eu sou doido? Ô mulher, tu quer mentir pro mentiroso? Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso? Falou que ia dormir, tá querendo me enganar Já vistei do camarote, da pistada, tá que tá Tá descendo, se perdendo, tá pensando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso 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 Tá descendo, se perdendo, tá pensando que eu sou bobo Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso Filha